Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, pode vir aqui embaixo. O que foi meu grande amigo, mexeu? Agora é o seguinte, pula todo mundo, fica pulando. Um, dois, três, oito, nove. É que nem eletar o company, o bagulho só cai quando quer. Ai, 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 ai. Tá funcionando. E aí, vai? E aí, você vai? Vamos embora, família! Vai lá! Você vai virar perfuminho. Vem cá, vem... Calma, relaxa. Deixa eu seguir meu cabelo, caí. Cai também, cai também, duvidei. Pirata não, pirata não. Eu acho incrível a habilidade que esse jogo tem de ser injusto comigo. Como é quebra, ó? Como é quebra? Segura aqui. É, no teclado não tem como não. Quebra isso aí, quebra isso aí. Calma, 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 eu prendi. Segura meu pau, segura meu pau aqui. Segura meu pau, pega ele. Peguei, 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 tá aqui. Parabéns, Reizo. Parabéns, Reizo. Reizo, meu Deus. Parabéns, Reizo. Eu não quero papo com você. Eu também não, tô indo embora. Caiu mais daqui. Já tomou outro, já. Boa, isso, isso, isso. Desce. Tão filmando a gente aqui, ó. Beleza, beleza. Tocam aqui agora, tocam aqui agora. Eu vi. Ai! Mais um salame ali na direita. Um salame na direita ali, ô, Jezebel. Vai. Não, aqui não, burro. Ajuda aqui, ó, a quebrar a câmera. Tão filmando nós aqui, ó. Não estão participando não, hein. Não! Vem aqui, me ajuda aqui. Vai, vai, pega essa câmera. Pega essa câmera. Só tem privacidade agora, cara. Atenção. Virei o boninho e tô filmando vocês. Papai, papai do céu. Você está no paredão. Está me ouvindo? Você está automaticamente no paredão. Mata ele, mata ele. Puxa ele, mata o jogo. O legal é quando ele desespera pra pegar o bagulho de novo. Deixa eu pegar a minha salsiciona. Eu vou fazer um foguete, Suzones. Fica... Ai, minha cabeça. Toma um foguete aí, então, pai. Ó, pegue uma bola também, Suzones. Pegue uma bola. Ali! É aqui, ó. Aqui, ó. Olha só que bacana, Suzones. O quê? É uma bola. Não! Não! Vem pro Dumeio. O Dumeio é seguro. Olha só, gente! Suzones! Uuuu! Me juntei ao grupo seleto daqueles que ganharam pelo menos uma. Quem não tiver cone vai morrer, hein. Vou pegar o meu. Eu vou roubar o cone dele. Mata, 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 mata. Ah, agora ele não tem. Agora ele não tem. Ele não tem. Eu tenho cone. Tá aqui meu cone. Você não tá vendo não, burro? Mas eu não sabia que ia esse ponto. Isso aí. Minha vida é um lixo. Vou tirar totalmente meu conteúdo. Obrigado. Mas eu não quero. O coelho não vou vestir. O coelho não vou vestir. Otário! Aulas de artes marciais. Dá o seu conteúdo pra ti. Não! Calma. Você vai subir? Ah, eu vou e eu vou. Ah, não! Eu sabia voltar, mano. Agora não sei mais. Peraí, só um segundo que eu tô me preparando aqui. Essa é a luta da minha vida. Essa é a luta da minha vida. Vamos lá. Vai. Um, dois, três e... Vai embora, vai embora aí. Ai, meu Deus. Não, não. Isso aí, vitorioso. Sou vitorioso. Eu também venci o meu. Vamos embora então pro X1 final, né? Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Toma, direita, esquerda. O do meio também. Nossa, três em seguida. Deixa eu jogar. Agora, agora chegou a... Toma. E vamos ganhar muito menos. Ô. Nossa. Falei que... Tá vendo? Cara, você é um p*** no c***, tá? Me dá seu conteúdo agora. Você vai me dar seu conteúdo. Ô. Ai, dá bem que eu sei voar. Sou zonis. Sou zonis. Oi. Ai, ele roubou meu conteúdo. Ele roubou meu conteúdo. Peraí, eu vou pegar o conteúdo. Calma, primo. Ai, ai, que legal. Sempre bom vir no aquário conhecer a vida marinha. Que dia legal, que dia feliz. Meu Deus, um cavalo marinho. Uma piranha. Tem uma piranha aqui. Você vai tomar banho porque você tá fedido. Olha, eu adoraria tomar banho pra ser bem honesto, mas você tá mais fedorento. Ai, ai, cara. Não é possível que eu vou te tentar três vezes seguidas de novo e você vai me matar numa só, velho. Não é possível. Não é possível. Jogou, parou. Parou. Ah, bom. Calma pra ti, irmão. Vai, vai tomar banho, cara. Deviatã, eu lhe dou essa oferenda. Assim que ele parar de lutar, ele vai ser comido direitinho. Pode ficar tranquilo. Me solta. Ah, pronto. Agora tu decidiu vir, né? Vai, come, merda. Não. 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 Parece que o conteúdo ficou pro Razor, viu? Cara, eu odeio todos vocês. Vamos, coelho. Eu já... Não, não. Coelho, coelho. Você tá no verde, cara. Eu sei, mas não é pra... Vai todo mundo no mesmo time? Vocês dois num time e eu e o Razor não... Sai. Que que é isso? No outro, mano? Ah, sei lá. Fugir. Para de falar. Ah, meu Deus. Por favor, sabe? Vem cá, vem cá, vem cá. Cara, eu sou vampirita, moro? E eu vou comer um churrasquinho. Ah, eu ia me jogar no fogo, mas não deu. Ah, mano, até agora o time azul, verde e vermelho. Cara, meu Deus. Bora lá, meu campeão. Bora lá, meu campeão. Vai lá, vai. Vai você primeiro, moro? Vai lá, meu campeão. Vai lá, meu campeão. Você é bom, você consegue. Ah, tá bom. Eu vou lá, então. Nem precisamos fazer nada. Pô, foi difícil, moro? Vamos fazer o seguinte, ó. Ó, vocês dois são o time. Tenta matar eu e o Razer. Vamos embora? Tá bom. Pode ter, vamos. Vamos, vamos. Pode deixar. Não é possível. Pode deixar, pode deixar o chefe. Não, puxa. Cara, eu sou inimigo na própria vitória. Vem cá, vem cá. Para, você para. Olha o conteúdo, pô. Olha o conteúdo. Vamos lá, então. Chega aí. Você vai gostar, mano. Vem cá, vem cá. Papo reto. Uh! Ai, meu Deus. O time vermelho é muito OP, mano. É, é muito bom, né, mano? Parou aí. Na moral, não briguem. Não briguem. Para, para, por favor. Ó, ele tá me batendo. Vocês estão brigando. Não precisa. Vocês vão se arrepender disso. Cara, o pior de tudo, sabe qual é, velho? O pior de tudo é que essa merda desse jogo, ele foca no Razer. Quero ver a briga deles, pô. Ai, gente, do que? Você já tá indo para onde? O quê? Nossa, gente, do que? Ai, Sozones. Ai, ai. Oi. Vou matar na sua frente, seu otário. A piada fica com você, porque eu não capturei na minha câmera. Rápido, Razer, se mata antes. Se mata antes. Eles não têm que ganhar pontos. Vem, 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 vem. É meu conteúdo. É meu conteúdo. Sai. Não, não. É meu conteúdo, caralho. Não, não. Eles não podem. Eles não podem dar pontos. Não. Ai, que merda. Vai, para trás, para trás, para trás, para trás, para trás. Não, não, não. Vai, vai, vai. Os caras são inimigos da vitória. Não tem como. Que ódio. Eu dei meu melhor para o aborrecido, tá? Nossa. Eles estão com vantagem, mas eles estão com vantagem. Não vale. Vai, vai, vai. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Não. Eles ganharam. Eles ganharam. 10 diálogos foda da humanidade, tá? Cara, esse time vermelho é muito errado, irmão. Vocês estão achando que isso aqui é engraçado, que isso aqui é tudo uma grande piada para vocês? Isso aqui é uma brincadeira. É uma brincadeira não, isso aqui. Ah, foda. Ó, Fudge, vamos tentar ganhar dos 3 hard, velho. Vai. Ó, o instinto superior. Toma, toma, toma. Ó, eu levo o Razer, você leva o... Eu levo o... Vai, leva os Soulzones aí. Leva os Soulzones aí, irmãozinho. Vai. Quer uma ajuda aí, irmão? Não. Calma aí, mano. Tô fazendo meu conteúdo pro TikTok aqui, calma aí. Pera aí, pera aí. Toma, toma. Dá o choco na morena dele, dá o choco na morena dele. Toma. Eu vou pinta! Uou! Então. Você não sei que f*** é quente do TikTok? Ai, caralho. Eu mesmo. Eu tava atrapalhando. Não, vou bater nesse daqui. Esse daqui já passou do tempo dele ir embora, já. Deixa os... Vai, Fudge, zumba! Cara, por que o meu jogo não foca em mim, mano? Eu não vejo meu personagem. Porra, eu trouxe muitas alegrias para o brasileiro, cara. Não me trata assim. Eu quero aqui se vocês têm um f***. Um punch, mano. Um punch! Boa, boa, boa. Agora, toca ele para longe. Vai, Razor. Trai a harda, trai a harda. Trai a harda. Você vai vir. Vai, Razor. Dá um armlock nele. Você vai pro inferno. Não! O maior de todos os coming backs. Vai, vou te dar um drible. Não, 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 não. Vocês dois vêm comigo. Nossa, eu... Ai, meu Deus, filho. Meu Deus, filho. Mamãe, eu vou te arrastar. Toma, toma, toma. Ai, ai, não. Solta meu lindo cabelo. Não, eu vou embora, eu vou embora. Eu tenho uma coisa melhor para fazer do que estar aqui. Eu tenho um jogo de futebol para jogar. Ó, meu passe vale milhões. Vampetaço deles. Ó, vou até me deitar aqui, ó. Vampetaço. Voadora do Vampeta! Ai, ai, ai. Solte-me. Eu sou um patrimônio da humanidade. Você é gringo? Vai tomar, hein? O que o tabelou ele, mano? Vai tomar, hein? Você é gringo? Não, vou só te levantar como um troféu. Calma, vou só te levantar como um troféu. Você matou uma velha, cara. Cara, não é... Eu ia falar... Não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez. É apenas uma piada, polícia federal. Ó, vocês não sabem patinar no gelo, não? Ó, ó, ó. Calma, Sozones, deixa eu te contar uma coisa. Conta, irmão. Fala comigo. Eu vou ser preso. Calma aí, eu quero conversar com o Reiso. Gente, gente, socorro. Gente, tá frio. Tranquilo. Ajuda agora o Vampeta. Pega o Vampeta. Ai, obrigada. Ai, meu... Soca, não! Eu sou... Calma, calma. Você tá me afogando. Vampeta, Vampeta. A gente ganhou, não! Não, 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 não. Eu vou te matar. Ah, ô, precisa pegar no meu cabelo assim? Precisa? Calma, calma, calma. Calma, calma. Eu tava andando. Sussurra, 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 sussurra. Ai, vai, vai, vai aí. Alguém quer jogar bola aí, galera? Tá, você não. Você também não. Eu tava lá embaixo, mano, no bicho recitável, e aí acharam um feto no... Vou roubar o conteúdo de todo mundo, hein? Três. Não, não, ele vai levar o conteúdo pra fora. Não vai não, pera aí, eu vou lá pegar ele. Eu vou levar o conteúdo pra fora, eu vou ter que ir. Tchau, pessoal. Eu não consigo ver minha câmera! Tá roubando o conteúdo dele, eu tô roubando o conteúdo dele. Eu não quero ser o conteúdo dele, me solte! Ó, Fudge, o Vampeta vai, vai, vai pro Vasco. Não, tudo menos o Vasco, tudo menos o Vasco. Vamos pro Vasco. Não, me solte, eu sou o Coringão. Ah, não! Meu Deus, o soco que eu dei... Filho, traz o tempo pra gente, não. É o lançamento duplo. Lariate duplo! Perdemos? Não, falta mais um. Esse conteúdo vai ser nosso. Eu já até sei o que vai acontecer, tá ligado? Sabe o quê? Por quê? Eu tinha certeza. Por quê? Só tem uma coisa que eu posso falar depois disso, eu achei fácil.